Item 17, Processos 48.500, 164, 2013 e 55. Pedido de reconsideração interposto pela Desenvix, Energia Renováveis SA, em face do despacho de 1933 de 2013, que indeferiu a solicitação de postergação das datas de início de vigência dos contratos de uso do sistema de transmissão, número 19, 20 e 21 de 2011, para 1º de julho de 2012, e determinou que o ONS efetue as cobranças de encargos de uso do sistema de transmissão devidos pelas centrais geradoras eólicas, SEABRA, Novo Horizonte e Macaúvas. Diretor Lator, doutor Antra Teptoni, informe que há pedido de sustentação rural. As portarias do Ministério de Minas e Energia 3, 580, 671 e 673, todas de 2010, autorizaram a Macaúvas Energética SA, a SEABRA Energética SA e a Novo Horizonte Energética SA estabelecerem-se como produtores independentes, mediante a implantação e a exploração das centrais eólicas denominadas EOL Macaúvas, EOL SEABRA e EOL Novo Horizonte, com início de operação comercial para 1º de julho de 2012. Foram autorizadas também a implantar a instalação de transmissão de interesse restrito, permitindo a conexão das usinas em 230 KV à subestação Brotas de Macaúvas, da Chessos. E em 31 de maio de 2012, de 2011, a empresa celebrou os respectivos CURCHs, que receberam o número 19, 20 e 21, entre cada central geradora eólica e o operador nacional de sistema, com montantes de uso contratados a partir de 1º de julho de 2011. ou seja, um ano antes da previsão da entrada em operação de cada usina. E em 1º de novembro de 2012, por meio da Carta 35, as autorizadas solicitaram a alteração da data de início de vigência dos CURCHs, todos para 1º de julho de 2012, data constante do ato de autorização dos empreendimentos. E pela Carta 379, de 1º de abril de 2013, o ONS informou que a cobrança inicial dos encargos de uso das centrais geradoras, as três, não foi realizada de acordo com a regulamentação vigente, devido a problemas ocorridos em seu sistema computacional, que gerencia a contabilização e a monitoração dos contratos de transmissão, que iniciou a revisão das datas de início de todos os custos de centrais de geração, com o objetivo de assegurar que a situação ocorrida não se repita outras vezes e que não se repetirá, e que não houve investimentos adicionais na rede básica, além dos já implantados pelas centrais geradoras eólicas para escoamento da potência gerada. Então, vejam só, o contrato foi assinado em 1º de julho de 2011, entretanto, as usinas entraram em operação em 1º de julho de 2012, quando começaram a pagar, e o INS, em 2013, identificou que não realizou cobrança no período de julho de 2011 a final de junho de 2012. E pontuou também que não houve investimento na rede básica para recepcionar essa geração. Pelo despacho de 1933, de 18 de junho de 2013, a diretoria da ANEL indeferiu o pedido de prorrogação das datas de início de vigência dos custos, 19, 20 e 21, para 1º de julho de 2012, e determinou a ONS que efetuasse a cobrança dos encargos devidos para as três eólicas. E a quantia de cada um gira em torno de 1 milhão e 400 mil reais, aproximadamente. Todos aplicáveis ao período entre 1º de junho de 2011 e junho de 2012. Seria o ciclo 11-12. E em 2 de julho de 2013, a Desinvix, controladora das autorizadas, das três geradoras, interpôs recurso administrativo em face do despacho 1933, de 13, requerendo a sustação da eficácia ou da exigibilidade das prestações contratuais, e que, a partir disso, os encargos de uso do sistema fossem aplicáveis apenas a partir de 1º de julho de 2013, ou, alternativamente, que os montantes dos encargos sejam calculados com base nos custos efetivamente incorridos pelo ONS, desconsiderando-se a mera disponibilidade jurídica e fática do acesso ao sistema de transmissão em data anterior à efetiva entrada em operação das geradoras. A recorrente fundamentou sua pretensão à reforma da decisão com os seguintes argumentos que as autorizadas têm direito à alteração da data de vigência de seus contratos de uso do sistema de transmissão, que os custos, mesmo vigentes, nada foi devido durante o período em que não houve o efetivo uso do sistema, que os investimentos de terceiro no sistema elétrico não ocorreram, e que a fixação da TUS para o ciclo tarifário 10-11 e 11-12, ela não aconteceu, e que o faturamento dos encargos pelo ONS no período anterior a 1º de julho de 2012 também não ocorreu. Em 17 de julho de 2013, o diretor-geral Daniel Esarou o despacho 2318, que não concedeu efeito suspensivo ao pedido de reconsideração por não identificar presente os requisitos ensejadores da suspensividade ao relatório. A sustentação erral será feita pelo doutor Itiberrey Castelhano Rodrigues, representante da Desenvix Energias Renováveis S.A. Bom dia, senhores diretores, bom dia, senhor procurador, demais presentes. A rigor, o que nós temos aqui é uma incongruência entre o início das operações comerciais, que ocorreu exatamente pelas três eólicas dentro dos prazos colocados pelas portarias do Ministério das Minas e Energia, e a data de início de vigência dos custos, dos contratos de uso do sistema de transmissão. Na verdade, as usinas pretendiam ingressar em operação comercial um pouco antes da data aprazada pelas portarias. Isso não foi possível em função da realização das obras de conexão ao SIM, é dizer, as obras de conexão da Brotas de Macaúbas, e por isso, posteriormente, as eólicas requereram o início da operação comercial exatamente na data da portaria. Todavia, os custos ainda permaneceram com a data anterior. E aí houve agora a decisão determinando que o pagamento desses custos seja feito não pelo início efetivo da data da operação comercial, e sim pela data marcada nesses contratos. Então, na verdade, as três eólicas se manifestam contrariamente ao pagamento dos custos antes da data do seu início de operação comercial, que eu repito, coincide com a data que havia sido aprazada nas portarias de autorização. Quais são os fundamentos para tentar, então, fundamentar a reconsideração do despacho-anel 19-93-2013? É que esse despacho ele se fundamenta apenas em questões formais e sem analisar o mérito do pedido feito pelas três eólicas. Mais exatamente, ele considerou que como o pedido de modificação da data de início de operação comercial foi feito em 1º de novembro de 2012, que ele estaria em desconformidade com a resolução normativa nº 399-2010, porque esse tipo de pedido deveria ter ingressado antes da data de 31 de março de 2012, para então viger no ciclo tarifário seguinte, que começa em 1º de julho, ou que, nesse caso, começou em 1º de julho de 2012. Como o pedido datava de novembro, ele foi considerado intempestivo por um lado e com caráter retroativo por outro. E, nesse contexto, então, foi que se concluiu pela necessidade de cobrança dos valores devidos por custo, mesmo antes do ingresso da operação comercial das usinas. Importa ressalvar, isso já foi ressaltado, inclusive, no relatório do Dr. André Pepitoni, que as três eólicas arcaram sozinhas com os investimentos do sistema de transmissão na SE Brotas de Macaúba, significa dizer ninguém foi prejudicado em função da mudança do início da data de operação comercial e, mesmo assim, em função desses investimentos, talvez, futuramente, terceiros venham a se beneficiar por esses investimentos que foram feitos. É dizer, do ponto de vista regulatório e, sobretudo, do ponto de vista dos agentes do sistema, não houve nenhum prejuízo a nenhum agente. Depois, e aqui, contra a interpretação formalista que foi feita no despacho dezenove e noventa e três, parece-nos que existem duas resoluções da própria ANEL que, através de interpretação teleológica, é dizer, não mais literal ou formalista, mas sim, através da sua finalidade, dos seus objetivos, fundamentam a possibilidade de não cobrança. é que, se nós tomarmos dispositivos da resolução ANEL 281, considerando, por exemplo, que diz que o ressarcimento do custo, haverá ressarcimento pelo custo do transporte envolvido e não houve transporte até a data da operação comercial, o artigo primeiro fala em contratação do acesso compreendendo o uso e a conexão aos sistemas de transmissão e, neste caso, não houve uso nem conexão antes do início da operação comercial. Depois, o artigo terceiro, inciso sétimo, diz que o ANS faz o controle com base em montantes de uso e, neste caso, não houve montante de uso. Depois, nós vamos à resolução normativa ANEL 67 de 2004 e nós temos três dispositivos nessa resolução com a mesmíssima redação. Ou seja, que os encargos relativos ao contrato de conexão e ao contrato de uso do sistema somente serão considerados no cálculo da tarifa a partir da respectiva prestação do serviço. E nós não tivemos prestação do serviço neste caso específico. Significaria dizer que, partindo, então, do pressuposto, do objetivo ou da finalidade de todos esses dispositivos citados dessas duas resoluções, eu teria que ter efetivo a prestação do serviço e, neste caso, não houve uso efetivo da rede de transmissão. Quais seriam as duas primeiras consequências que a gente poderia afirmar em relação ao caso? é que está havendo aqui a imposição de uma cobrança sem a prestação do serviço. Significa dizer eu vou pagar por algo que eu não tive prestado e, neste contexto, alguém vai receber sem ter prestado o serviço. Juridicamente falando, seria enriquecimento sem causa. E, depois, a decisão, na verdade, modificou a natureza jurídica dos encargos de uso do sistema, pois eles são preços administrativos, é dizer, são custos administrativos de prestação do serviço que foram equiparados a taxas tributárias. É dizer, eu saí de um encargo do direito administrativo e transportei os resultados para a taxa tributária porque, afinal, pelo artigo 146 da Constituição, a taxa é devida não apenas pela prestação efetiva do serviço, mas por a sua potencial disposição ao agente que poderia se beneficiar desse serviço. É nesse contexto somente que a gente poderia justificar a cobrança dos custos que foram impostos pelo despacho de 1993, é dizer, por mera disposição em potencial de um serviço porque, na verdade, ele nunca foi prestado antes de 1º de julho de 2012. Mais típico ainda e talvez que ratifique tudo o que foi dito até aqui é que a resolução homologatória da ANEL 10-22 de 2010 e a homologatória 11-73 de 2011 que fixaram os TUST para as três eólicas nesse período anterior, onde está se cobrando agora o custo, elas foram omissas. É dizer, nada houve de previsão nessas duas resoluções. Somente a resolução de 2012 para o ciclo tarifário 1º de julho de 2012 e 30 de julho de 2013 é que houve a fixação de TUST. Significaria dizer, eu estou tendo agora também a cobrança de um encargo sem uma base legal que justifique essa cobrança porque as duas resoluções homologatórias da ANEL foram omissas quanto à possibilidade de se cobrar nesses dois períodos onde se determinou a cobrança. Nesse contexto, juridicamente falando, eu teria aqui a aplicação da teoria dos atos próprios. É dizer, eu estou determinando a cobrança agora ao passo que antes pelas resoluções homologatórias essa mesma cobrança não foi determinada. Quer dizer, venire contra factum próprio. Nesse contexto é que os dois pedidos alternativos feitos na nossa peça de reconsideração são, primeiro, que a cobrança dos encargos de uso do sistema deve ser feita somente a partir de 1º de julho de 2012 que foi a data do efetivo início das operações comerciais dos três parques eólicos. Ou então que o montante seja calculado com base no uso efetivo que se fez da rede de transmissão. É dizer, com base, então, nos custos efetivos incorridos a partir da sua medição pelo ONS. Fiz esta manifestação, senhores, sem procuração nos altos, peço pela juntada da procuração nos próximos dez dias, espero o deferimento pelo relator. E, por fim, eu gostaria de fazer um último alerta que é o seguinte, no cálculo do valor devido a título de custo, caso se decida pela imposição do custo, apesar da não prestação do serviço, eu gostaria de mostrar ainda que, no artigo 26 da lei 9.427, vem dito que esse tipo de empreendimento tem direito a um desconto de 50% nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição, é o 26 parágrafo 1º da lei 9.427, e esse desconto não foi levado em conta no cálculo feito na nota técnica da ANEL número 111, e que embasou depois a condenação via despacho número 1993. 1993. Eram essas as minhas manifestações, muito obrigado. Só uma dúvida que eu fiquei, você pode colocar o penúltimo slide, volta o slide anterior do que está projetado, isso que é o pleito final do agente. está disponibilizado aqui na tela, é? Na nossa? Estou sem acesso aqui. Não, o seguinte, o anterior é esse, é o onde você sintetiza os três pleitos. Aí. Então, só para ficar claro aqui, nós tivemos o ciclo 11-12, em que o contrato foi assinado, iniciando em 1º de julho de 11, para se pagar o ciclo 11-12. Só que não foi, na hora de se calcular a tarifa, não foi atribuído tarifa. A resolução que estabeleceu as cotas desconsiderou esse empreendimento. As resoluções são... E fisicamente, de fato, ele não usou o sistema. Agora eu fiquei com dúvida nesse segundo ponto, o segundo parágrafo aí, que o montante deve ser calculado com base no uso efetivo e, portanto, com base nos custos efetivamente corritos pelo ONS. Não entendi. Então, o pleito dos senhores é que não se faça a cobrança no período 11-12, porque não houve uso e não foi estabelecido o encargo, e que a cobrança inicie em julho para o ciclo 12-13, onde, de fato, teve a conexão. Exato. É isso? Isso. E que montante que você coloca que deve ser calculado com base no uso efetivo? Na verdade, vai se chegar pela resposta do ONS que não houve nenhum uso efetivo. No período 11-12, é isso que você está ponderando. Exatamente. Eu chegaria de novo que o ONS só vai apurar ou só apurou usos a partir de 1º de julho. E esses usos a partir de 1º de julho foram todos eles pagos. A partir de 1º de julho, antes de 1º de julho não houve valor pago, é só um valor que está sendo cobrado. E foi cobrado em 2013. isso no despacho no despacho 19-93. É dizer, não houve uso, mas houve imposição de cobrança. Ok, obrigado. Procuradoria. Procuradoria não exerou aparecer nesse processo e trata aqui de um pedido de reconsideração em face do despacho 19-33 de 2013 em relação à postergação do início de custe. Eu só vou fazer uma observação considerando o que foi colocado na sustentação oral. A decisão aqui tem que ser tomada e como de fato foi tomada no caso do despacho 19-33 considerando os elementos da resolução 399 essencialmente o momento em que foi assinado o contrato o momento em que foi pedido a utilização do sistema que de fato isso foi considerado e tem alguns elementos disso também no pedido de reconsideração o que de fato não é elemento da nossa regulação e parece aí haver um certo equívoco na sustentação oral é o entendimento de que a remuneração do sistema de transmissão é pelo efetivo uso e de fato não é a lógica do sistema de transmissão não é uma cobrança pela quantidade de elétrons trafegados e sim por um montante contratado então a lógica da discussão aqui não é verificar o quanto de uso foi efetivamente utilizado pela empresa para depois recalcular o custe o que tem que ser considerado aqui foi o montante contratado porque esse montante contratado é que é considerado no cálculo da tarifa claro tem que ser observado aqui o que também nesse período de de 11 e 12 isso não foi levado em consideração no cálculo da TUST mas os elementos de decisão do ponto de vista jurídico e até a própria alegação de que isso se consideraria um venílio quanto facto próprio ou um enriquecimento ilícito a lógica é de montante contratado e é sob a ótica da 399 que é a análise desse pedido de reconsideração passo a leitura do voto no final farei algumas considerações com isso do pedido de reconsideração pois preenchidos os pressupostos legais de adversidade recursal o voto condutor do despacho 1973 de 2013 analisou o pedido das autorizadas com base na resolução 399 de 2010 a qual estabelece requisitos a serem observados para que a nova central geradora possa ter a data de seu custo postergada então primeiro vamos fixar um conceito a data do custo ela pode ser postergada agora tem as condições para isso e a resolução 399 traz quais são elas as datas para a contratação do uso devem observar aquelas estabelecidas na outorga do empreendimento de geração não ter havido investimentos na rede associados ao acesso solicitado que o pedido de postergação deve ser feito até 31 de março de cada ano e a postergação do custo deve estar compreendida no ciclo talifário 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte subsequente da data do pedido e por que 31 de março porque o estabelecimento das novas tarifas que vão entrar em vigor a partir de 1º de julho é feito nesse período de abril maio e junho então se o feito é feito após essa data conturba o estabelecimento do rateio das tarifas que será aplicada para o ciclo seguinte então daí o porquê da exigência até 31 de março para que quando a área técnica no caso da SIRT for proceder o cálculo a regulação da transmissão ela já tenha bem delineado o universo de pagantes e os custos e que os pedidos são válidos para contratos com início de vigência em ciclos tarifários posteriores à solicitação de postergação então o relator da matéria quando determinou a cobrança do período 11 e 12 observou que o pedido de postergação do custo feito pelas três pela Macaúbas Energética por meio da carta citada não é tempestivo visto que a data protocolar é posterior ao limite 31 de março que a data solicitada para a postergação do início do custo 1º de julho está compreendido no ciclo tarifário em curso ao pedido e os três custos então estavam vigentes que foram assinados em 1º de junho de 2011 segundo o relator a resolução normativa 399-2010 vedaria as prorrogações solicitadas uma vez que os condicionantes descritos não foram observados plenamente adicionalmente tendo em vista o não pagamento dos encargos desde o início de vigência dos custos ou seja 1º de junho de 2011 e da vedação de postergação do custo conforme a resolução 399 diante desses elementos o relator propôs o cálculo dos encargos retroativos referentes ao ponto de conexão contratado a fim de regularizar a situação das centrais geradoras perante o sistema de transmissão subjais dos autos fatos novos cuja devida apreciação retiram a validade das conclusões então alcançadas sobre o ponto de vista da relatoria o primeiro deles corresponde a data de assinatura dos custos que foi 31 de maio de 2011 de acordo com a regulamentação vigente qualquer pedido de postergação do início de vigência do custo no ciclo 11-12 deveria ter sido protocolado em 31 de março então nós já estamos diante aqui do que se chama uma obrigação inexequível como eu ia pediria para prorrogar em 31 de março algo que só se constituiu em 31 de maio então em 31 de março não tinha nem esse custo firmado esse é o primeiro ponto já em relação ao ciclo tarifário 2012-2013 o pedido de alteração não poderia ser acatado porque a data do início do custo era 1º de julho de 2012 estaria compreendida no ciclo tarifário em curso ou do pedido observa ainda que até 1º de julho de 2012 não havia tarifa publicada para as autoridades muito menos o faturamento dos encargos pelo ONS então conforme foi colocado aqui da sustentação oral e eu trago aqui na fundamentação o encargo para o período 11-12 para esses três geradores não foi estabelecido pelo ONS então não havia cota de rateio a ser paga por esses três geradores que caso eles tivessem a cota e não pagassem essa cota seria rateada pelos demais seria um ONS para o universo de pagantes nesse caso pelo menos por uma maneira que transversa aquele objetivo do dia 31 de março foi atendido porque não foi estabelecido a cota para os geradores então não sendo estabelecido ela não causou ONS e fisicamente também não houve conexão deprende-se desses fatos que não poderia ser exigido o atendimento do requisito de anterioridade do pedido em relação ao ciclo tarifário em que se iniciava a vigência do custo pois o custo foi assinado em data posterior à data limite e o próprio ONS não procedeu aos faturamentos necessários que sinalizariam aos agentes a exigibilidade dos encargos permitindo desse modo que eventual insurgência fosse manifestada tempestivamente salienta-se salienta-se que entre os quatro requisitos a serem observados na análise dos pedidos para postergação de início de custo um possui natureza econômica e visa assegurar a remuneração dos investimentos na rede associados aos acessos solicitados e três possuem natureza regulatória pois objetivam assegurar a rubus fez do processo de rateio dos custos da rede básica seja estabelecendo datas limites compatíveis com o processo de rateio dos custos da rede seja impondo a permanência do custo vigente no rateio desses mesmos custos no caso que estamos analisando a recorrente atendeu ao requisito de ordem econômica pois está é fato concreto que não houve investimento de terceiro associado no acesso solicitado em relação aos demais requisitos de ordem procedimental constata-se que foram observadas razões pelas quais a recorrente não tinha gerência a data de celebração do custo pelo OMS a publicação da tarifa pela ANEL que só veio no ciclo seguinte e o faturamento do custo pelo OMS a resolução normativa de 399 de 2010 ao regular o procedimento de alteração da data de contratação do uso em caráter permanente à rede básica dispôs de critérios que visam impedir que a rede básica seja injustificadamente onerada por novos acessantes tendo em vista que a rede básica não foi onerada e que requisitos da data limite para a interposição do pedido de postergação do custo conforme previsto na resolução 399 era inexecuível além de ser inexecuível esse limite tem um objetivo não prejudicar os rateios então primeiro ele não foi alcançado e depois o rateio não foi prejudicado porque não foi estabelecido o cota para o agente então de uma certa medida esse requisito foi atendido a preocupação a razão de ser desse requisito ela foi verificada logo tem-se que o pedido de alteração da vigência do custo e das autorizadas deve ser atendido sob pena de operar-se o ganho injustificado do conjunto de acessantes da rede básica em detrimento do entrante essa é a minha fundamentação quanto aos dispositivos com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500 000164201355 voto por conhecer do pedido de recondescederação interposto pela Desenvix em face do despacho 19332013 para no mérito dar-lhe provimento e determinar que o operador nacional de sistema a postergação da data de indício de vigência dos contratos de uso de transmissão 19, 20 e 21 para 1º de julho de 2012 e o item B fica suprimido porque não foi pago então se não foi pago não tem o que ser devolvido eu quero só fazer uma consideração aqui no que diz respeito aos conceitos da transmissão em que o Ricardo Procurador-Geral já abordou em sua fala primeiro é deixar claro que a rede o fio ele não é pago pelo uso efetivo ele não é pago pelo deslocamento de elétricos o fio é pago pela disponibilidade se paga a disponibilidade a reserva daquela instalação para o seu uso essa que é a lógica da remuneração do fio então nós temos que observar dois pontos aqui primeiro se foi feita instalação arcada pelo condomínio chamado rede básica para recepcionar a usina geradora se isso foi feito significa dizer que cada membro do condomínio arcou com um valor um naco de investimento para permitir o recepcionamento para permitir a recepção dessa energia de um gerador então se isso foi pago é natural que o gerador não pode ser isentado de sua responsabilidade mesmo não usando a rede e segundo é se houve a reserva da instalação para que aquele gerador injetasse energia eu quero dizer nenhum outro ofertante poderia acessar o sistema tendo em vista que aquele montante estava reservado para esse gerador mesmo que exerceu ou não exerceu a opção nesse caso a gente não identifica nenhuma das duas opções primeiro porque não houve não houve investimento e segundo nem sequer foi estabelecido o valor do rateio de cota para esse gerador no ciclo 11 e 12 que é o que está sendo questionado só no 12 e 13 que identificou-se que não foi estabelecido então nem reserva houve então diante disso senhores diretores eu entendo que deva ser deferido o recurso do agente para que não seja cobrado no ciclo 11 e 12 o valor do encargo do serviço de transmissão em discussão eu para não ser repetitivo mas eu concordo eu ia fazer exatamente esse comentário que o doutor André fez com relação a lógica do pagamento pelo uso do sistema pela disponibilização do sistema e eu fiquei apenas com uma dúvida aqui porque de fato não realmente primeiro aí ao longo do voto o doutor André fez uma consideração que essa é a minha primeira dúvida na verdade é claro que quando estabelece a data na minha maneira de ver 31 de março é para modificar um contrato já firmado claro que se tem um contrato que nem sequer foi firmado não ao que falar e modificar um contrato que nem firmado foi mas certamente ao firmar um contrato depois dessa data pressupõe que já firmou numa janela que ele não pode modificar na data também eu acho que a lógica da resolução é essa se é uma boa lógica ou não aí é outra discussão mas se é um contrato já existente ele tem a janela lá até 31 de março pelas razões que foi comentado para modificá-lo agora se ele firmar no curso do período tarifário ou pós essa data naturalmente ele não pode modificar dentro do próprio processo então para mim essa é a lógica então não é o fato de ele não ter não podia mesmo entrar até 31 de março mas menos ainda podia firmar um contrato dentro do curso querer modificar no curso no período tarifário modificá-lo no próprio curso então eu compreendo assim a outra questão que eu acho relevante é essa quer dizer na verdade se ele não demandou investimento é um parâmetro muito relevante porque aí você não onerou outros que tenha feito e aí outro ponto que você colocou que para mim não restou claro você afirmou que porque para mim a lógica de contratar é reservar aquela capacidade para o uso dele então se ele está contratado está reservado ele tem que pagar se ele não quiser reservar ele não contrata ele contrata pela data que ele quiser então também a reserva não pode ter dificultado não pode ter impedido o acesso a contratação de outro porque aí a reserva o contrato tem essa finalidade então você colocou que não houve não houve não houve nenhuma nenhum outro agente que tinha pretensão de usar esse sistema e não eventualmente não pôde porque tinha uma contratação feita não é isso? não houve isso agora sim eu acho que essa questão da janela da alteração talvez a gente tenha que oportunamente revisitar o tema porque eu acho que é uma formalidade que precisa ser observada a não ser que ela não seja assim tão necessária porque não é de novo não é só uma lógica de pagar pelo uso ou pelo investimento que demandou eu acho que é uma lógica da validade do contrato então se eu contratei eu tenho mesmo que eventualmente eu não onerei outros mas eu em tese aí você está dizendo mas nesse caso não teve porque não foi calculado pelo INES mas em tese eu tive uma fixação de um valor que desonerou o outro então quando eu retomo esse quando eu cancelo essa cobrança de maneira indireta eu estou onerando os demais mas nesse caso não houve a cobrança essa que é a excepcionalidade essa que é a excepcionalidade muito bem destacado Romil agora assim nesse 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 caso aqui então só só chegar a minha compreensão nesse nesse último ponto então eu estou dizendo nesse caso aqui ainda que tenha havido lá assinatura do contrato em maio o valor o valor não foi apurado divulgado e muito menos cobrado pelo INES que foi uma falha não é isso que o INES pelo que eu entendi aqui já identificou já justificou de alguma forma e tomou as providências porque isso não pode ocorrer o INES tem a obrigação de cumprir o que foi objeto da contratação da definição ele não pode deixar de cobrar porque o agente não está usando evidentemente ele não pode fazer isso então aqui o que você está propondo é fundamentalmente dado que não houve nenhum investimento que não houve reserva do sistema que outro não teve o seu acesso dificultado ou restringido pela reserva dessa contratação ainda que não tenha uso você está dizendo aqui talvez justifique essa alteração da cobrança para iniciar em 2012 não é isso? principalmente pelo fato de não ter ocorrido investimento e pelo fato de sequer digamos assim o valor do condomínio dele ter sido estabelecido no ciclo 11-12 o que se identificou apenas agora quanto a questão da reserva a lógica é essa a gente não pode reservar se houve reserva e efetivamente alguém deixou de gerar alguém deixou de acessar o sistema em função da reserva dada a esses geradores ele afetou o sistema agora especificamente sobre esse ponto esse ponto para se comprovar ele é muito genérico então para se comprovar tem que ter uma efetiva comprovação então a pergunta que eu coloco sentiria mais conforto de colocar é o contrário desconheço qualquer consumidor ou gerador que tenha negado seu acesso ao sistema em função desse do fato desses três empreendimentos não terem acessado em 2011 esse caso é bem parecido com o de Santo Antônio só que com a diferença esse daqui o INS cobrou e o Santo Antônio bem parecido não cobrou então é é aquilo que o que o Romeu colocou que o INS deveria em todos os casos ter cobrado em alguns casos ele cobre e outros não esse é um eu acho que esse é um problema que a gente não pode deixar passar né Romeu então se realmente foi uma cobrança indevida ok se resolve que nem aqui está se depreendendo e é o que está se levando o voto pelos momentos pelos motivos todos bem explicados pelo pelo relator que também no outro caso lá eu acho que tem que ser verificado eu não sei se a área pode nos ajudar pelo menos a mim nesse ponto particular se tem mesmo a possibilidade de saber se houve enfim se essa reserva contratual dificultou ou não o acesso de outro e nesse caso concreto se temos essa informação precisa nós não temos nós não temos a informação de alguém que tenha sido prejudicado por esse caso concreto o que o doutor André falou agora o que não impede de fazer uma verificação que pode não ter fim já que como o doutor André também já disse é uma questão genérica os casos em que são possíveis e fáceis de ser identificados são aqueles que aparece um terceiro dizendo olha eu tento acessar ponto tal mas não consigo porque tem alguém ali impedindo esse não é o caso não apareceu nenhum terceiro que com essa argumentação aí o último comentário que eu faria é assim não precisa ser uma encomenda com prazo mas eu eu diria assim é importante que a área faça essa reflexão e depois traga para a diretoria essa história da janela porque a mim incomoda nós temos um regulamento que deve ter lá sua razão de ser e de alguma maneira a gente supera essa questão e vai no mérito para dizer olha realmente houve reserva ou investimento e quer dizer não houve reserva não houve investimento e não houve o efetivo uso sugere realmente que não seja devido eu não discordo do mérito não então mas nós colocamos uma janela diz além de tudo isso você tem que pedir na janela x então se essa janela x que nesse caso pelas razões que nós já comentamos não se aplicaria mas na minha maneira de ver aí é uma interpretação se vale para a janela vale para contato assinado depois se é a não ser que essa lógica não esteja correta mas é fazer uma reflexão se ainda devemos continuar com essa história da janela e tal tal eu acho que é uma reflexão na primeira parte porque a mim incomoda um pouco a gente ainda que o mais importante seja o mérito mas superar sempre o formal que nós colocamos porque entendemos necessário sim Romeu eu quero fazer uma adenda nessa sua reflexão na seguinte linha que poderia ser avançado pela área por exemplo essa no caso concreto aqui essas três usinas estão se conectando na subestação brotas de Macaúba até com a preocupação se está havendo reserva ou não no sistema vamos pegar a subestação brotas só brotas uma subestação hipotética ela foi construída para receber cinco parques geradores o ABCD e E se o um desses cinco o A ele atrasa vamos supor vai entrar um ano depois a gente pode dizer que o sistema ficou reservado para a entrada dele porque nenhum outro gerador poderia acessar essa subestação hipotética brota porque já está definido o horizonte dela então não poderia caracterizar que o atraso de um deles prejudicou ou seja a questão de reserva do sistema é algo que a gente poderia também evoluir fazer refletir não sei como a gente analisa aqui refletir isso no regulamento quanto à primeira observação a resolução 399 está em revisão e a gente já está endereçando isso já está sendo endereçado lá nas nossas considerações o diretor relatou o doutor jurosa ainda não tivemos se não me engano ainda não tivemos nenhuma conversa sobre esse item específico mas vamos apresentar alguma coisa associada a isso quanto à questão dessa segurança associada à garantia da rede essa segurança hoje é dada contratualmente por meio do custe então na hipótese lá dos cinco geradores o caso de um deles atrasarem a garantia é dada pelo contrato hoje é dada pelo contrato então já existiram casos em que vamos citar um caso recente de cabeça preto cabeça preto 4 que acabou sendo deslocado da transmissão para distribuição exatamente por ela não ter estava em discussão do contrato que ela não queria fazer no sistema de transmissão existiam outros geradores que não acessaram a exata mesma subestação então foi feita formalmente a decisão de ir então esse lugar aqui você não tem contrato tudo bem mas não é seu um outro vai poder acessar e ele foi deslocado manteve o deslocamento que ele havia feito para o sistema de distribuição daí a importância do custe celebrado e essa análise que está sendo feita aqui para o caso concreto porque na eventualidade de existir um outro tentando caso tenha o contrato celebrado ele garante sim a reserva para aquele que celebrou exato acho que o principal bem regulatório a ser resguardado é se houve investimento ou não havendo investimento tem que haver remuneração quanto ao o demais ponto que é a data essa data ela o que busca essa data é preservar o fluxo de pagamento do ciclo por um ano então se o agente esse ciclo isso aí tem que ser preservado entendo que sim mas caso não houve investimento faria justo o agente receber uma compensação no ciclo seguinte pelo fato de não ter usado o sistema é só eu concordo mas é só aquele cuidado que nós estamos tendo de não falar usar do sistema porque pela lógica que você mesmo explicou exato não é a passagem é disponibilizar do sistema fica mais apropriado todos entendemos na verdade o uso é nesse sentido então o doutor jurosa já está aí com a relatoria da reflexão que eu comentei na data oportuna a área vai trazer o sinal o doutor jurosa está cheio de temas palpitantes estamos descobrindo que hoje está tudo na relatoria dele aliás daquele primeiro caso eu já pedi que nós em março deveremos colocar em pauta ele para resolver que é o caso dos procedimentos comerciais da tarifa branca parece fazer sentido a reclamação dele da bolinha dele parece ter uma tintazinha a mais além da quantidade e a qualidade também ok então em votação com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo então que a editoria decidiu para por conhecer o pedido de reconsideração para no mérito dar-lhe provimento e determinar o ONS a postergação das datas de início da vigência do contrato de uso do sistema de transmissão custe números 19 20 21 de 2011 para 1º de julho de 2012 aí o item B fica prejudicado próximo item